Pois é, e essa novela da construção do contorno viário é o assunto para o comentário político de Cláudio Prisco Paraíso de hoje e que já está com a gente, porque será que esse último traçado sai de uma vez por todas? Prisco, boa noite. Boa noite, Bruna, boa noite a todos. Obra prometida para 12, que ficou para 23, alguns acenam com 25 e eu aposto em 2030. E aí a obra já está obsoleta, ela já está comprometida, tendo em vista o avanço demográfico. Agora, o fundamental é esse reajuste superior a 40% no pedágio, mas como assim, em plena pandemia, com os salários congelados, muitos reduzidos, porque a jornada de trabalho também sofreu comprometimento, desemprego, poder aquisitivo aniquilado. E aí é o cidadão que vai ter que bancar um bilhão para o equilíbrio financeiro das contas da concessionária. Isso não é aceitável. E o mais grave é que a NTT, que deveria agir como reguladora dos serviços, em defesa da população, muito ao contrário, autorizou. E ninguém diz nada. E o Ministério Público? Não vai se manifestar? E as lideranças políticas de Santa Catarina, o governo do Estado, na figura do governador, os deputados federais, os senadores, no Fórum Parlamentar Catarinense, a Assembleia Legislativa, precisam pressionar o governo Jair Bolsonaro. Isso é inaceitável. Isso é uma violência. E isso não condiz com o momento que vive o país onde todos estão amedrontados pelo coronavírus. É preciso dar um basta. E a classe política e a empresarial, igualmente, Bruna, ambas precisam se posicionar com firmeza em defesa da sociedade. Tá certo. Obrigada, Prisco, pelo comentário falando a respeito do contorno viário e todas as suas novelas.